Cheguei aqui na Câmara dos Deputados em 1999, meu primeiro mandato. E sempre, por melhor que seja a assessoria da Câmara dos Deputados, sempre falo em algumas questões. A Anfip foi quase que uma assessora em tempo integral, porque todo e qualquer material e documento que era solicitado, a direção da Anfip nos fornecia e fornece até hoje. Então, ela é importante dentro da Câmara, ela é importante para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro. Efetua estudos importantíssimos e fundamentais para pautar o tema político, seja de conjuntura ou seja de estrutura da Previdência. São técnicos eficientes, que estudam com profundidade e contribuem no sentido de fazer, inclusive, as mudanças que são necessárias de legislação, ou mesmo, se for o caso, quando a legislação é inquestionável, ela mostra que ela é inquestionável, ou que é questionável, mostra que é questionável. E a Anfip também, eu acho que hoje, talvez até tenha diminuído um pouco com a unificação da receita em todos os setores, mas a Anfip teve, e tem ainda, mas eu acho que ela teve mais, um papel importante na reivindicação dos trabalhadores da Previdência Social, das reivindicações para direitos desses trabalhadores e conseguiu, depois ainda com a unificação, trabalhar na unificação de todos os fiscais da receita, que é quando houve essa ação bastante questionada naquele momento, mas a Anfip conseguiu, através de algumas críticas, superar defeitos que tinha na legislação que vinha para cá, e hoje está consolidada como uma receita única, mas a Anfip não se consolida assim como algo que se diluiu, ela se consolida ainda mais como algo específico da Seguridade Social, voltada para a Seguridade Social.